Oi, tudo bem? Seja bem-vindo se você caiu de paraquedas ou se foi indicado por alguém para vir para esse canal. Meu nome é Janaína Nakamura e eu moro no Japão. Faz dois anos que eu estou aqui. Estou descobrindo muitas coisas e principalmente a me virar. Porque imagina só, uma nordestina que não conhecia nada está morando no Japão. Pais de primeiro mundo e de coisas muito, muito diferentes. Então eu convido a você para me acompanhar nesta nossa viagem pelo outro lado do mundo. Porque esse é o canal Janaína do outro lado do mundo. Já se inscreve aí, ativa o sininho e vamos viajar comigo. Tchau.